Estou recebendo visita mais uma vez, quero que vocês mostrem pra gente aqui esse jovem rapaz bonito, né? Silvinho, rapaz, Silvio Maia, né? O mais jovem da política araguaiense. O Silvinho, a história engraçada é que Silvinho, a gente cresceu praticamente junto ali no bairro Cotovelo, né Silvinho? Isso. Claro que você é bem mais velho, né? Uns 10 anos mais velho que eu. Silvinho cresceu com a gente lá, é muito bom ver você entrando na política aqui de Altaraguaia. Bem-vindo, viu? Obrigado. Bom que você está aqui, Silvinho, a gente vai começar esse bate-papo aqui falando aí, né? Da história, da trajetória da sua família, começando com Jerônimo Samitamaia, né? Jerônimo Samitamaia, no bisavô. Isso, o bisavô passando pelo Silvio Maia, que é seu avô passando pelo Maia Neto, depois Silvinha. E agora você, né? Começando sua vida política. Como é que foi isso aí pra você, Silvinho? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a toda a população de Altaraguaia. Boa tarde a toda a população de Santa Rita e os amigos que nos assistem. Olha, foi com muita naturalidade que eu vi isso, né? Já há muito tempo eu já tinha um desejo de entrar na política. Não só pela história em si, mas pela forma que eu fui criado. Eu cresci vendo meu pai fazer política. Isso tudo fez com que, desde cedo, esse desejo surgisse em mim. E agora, graças a Deus, nós conseguimos concretizar isso. Geração em geração, né? Vem se o Maia fala. Pra gente aqui, quando a gente se encontra mesmo, que não quer mais ficar nesse mundo político, mas aí já lançou você, já vem começando. Ele não quer mais ficar no mundo, mas acabou entrando de novo. Acaba que não sai, né? Ele quer sair da política, mas a política não sai dele, não é isso? Então, Silvinho, como é que foi pra você essa campanha aí? Diferente, campanha atípica aí, você nas ruas, trabalhando, pedindo seu voto, nesse período ruim que o Brasil vive hoje. Essa pandemia, né? Isso foi muito ruim. Foi difícil pra todos os candidatos, né? Eu penso dessa forma. No início, eu fiquei mais em casa, receoso um pouco de sair pra rua. Fiquei mais no telefone ali no WhatsApp, no Facebook, mais nas redes sociais. Mas depois que eu vi todo mundo na rua, fui pra rua também. Lógico que tomando todas as cautelas, com álcool em gel, com máscara. Mas, graças a Deus, fui bem tratado em todas as casas. Não fui destratado em nenhum momento. Inclusive, eu quero aqui agradecer a população do Taraguai por isso, por ter sido bem recebido em todos os lares. E você já tem uma certa experiência com o Legislativo, já que você também atuou no Legislativo na parte jurídica, não é isso? Isso. Então, pra você, não vai ter muita dificuldade, não vai ter segredo nenhum. Não, a visão vai ser diferente. O vereador, ele vota o mérito. O advogado, ele dá parecer na parte técnica, na constitucionalidade do projeto, na legalidade. Então, é um pouco diferente, sim. Mas, assim, as regras eu já conheço, a questão do regimento, lei orgânica, essas leis municipais eu já tenho conhecimento, porque eu precisava ter conhecimento para exercer minha função, mas agora é uma nova, é diferente. Então, a gente já falou isso com os outros vereadores, essa renovação, você caminhou pela cidade de Alto Araguaia, em cada casa, em cada família, viu as dificuldades que as famílias de Alto Araguaia têm, inclusive gostaria que você destacasse algumas que você pôde notar, e também falar dessa renovação da Câmara Municipal. Apenas dois vereadores voltaram aí, nesse próximo mandato. Bom, as dificuldades, eu acredito que na zona urbana, eu ouvi muitas reclamações na área da saúde. Na zona rural tem outras reclamações, mas, assim, na zona urbana, mais na área da saúde. E a questão da renovação eu vejo de forma muito positiva, até porque pessoas boas foram eleitas, pessoas qualificadas, assim como os outros também eram. Agora vamos aguardar para ver, né, se trará bons frutos para o nosso município. Você foi também na zona rural? Fui. Conheceu os eleitores? Essa região do Paraíso, o pessoal reclama muito de ponte, de estrada, Gato Preto, o pessoal fala muito de estrada também, Buriti, muita segurança, o pessoal reclama falta de segurança, por conta da... Ali é um vilarejo, né, que as pessoas acabam tendo muito contato umas com as outras, e acabam daí surgindo conflitos, e a polícia não está lá para resolver esses conflitos. Então, acaba se tornando um lugar até perigoso de se viver, e não tem policiamento constante. E essas carências que você percebeu, você vai lutar para poder chamá-las? Claro, claro, é muito importante você andar todo o município durante as eleições, e aposta também para você levar essas demandas, né, para ter sintonia, o que você fala na Câmara com a vontade do povo. Nós sabemos, Silvinho, que você tem um grande conhecimento com o poder legislativo do Estado de Mato Grosso, não só aqui. Você já pensa em alguma aliança para beneficiar a Alta Araguaia? Nós temos hoje o deputado Neninho, inclusive gravou um vídeo para a nossa eleição pedindo voto, inclusive quero aqui agradecê-lo, mas vai ser ele o nosso ponto de apoio em Cuiabá na tentativa de trazer recursos aqui para a Alta Araguaia. Muito bem, Silvinho. Com relação aos demais vereadores, já teve a oportunidade de conversar com os outros eleitos? Alguns. Já pensando nas alianças, né? Pensando em alianças já para a composição da mesa. Quem sabe a composição da mesa. Em relação à composição da mesa, eu não participei de nenhuma reunião sobre esse assunto. Só ligações mesmo, mas não tem nada definido que eu possa passar para a população ainda. Mas já ventila-se alguma coisa, né? Sim, mas a gente tem que ter muita cautela nesse momento, nós vereadores, porque o presidente exige muita responsabilidade. O presidente precisa conhecer o poder legislativo, precisa conhecer o regimento interno e outras legislações. Inclusive, quem quiser ser presidente já precisa ir se adiantando e tomando conhecimento de tudo isso. É verdade, Silvinho. Então, eu queria, desde já, te agradecer pela sua participação aqui, é claro. Mas antes, eu queria que você falasse também dessa chegada das mulheres também na Câmara Municipal de Altar. Isso é muito importante. Eu vejo com bons olhos, porque a mulher tem toda uma forma diferente de pensar de nós homens. Então, é muito importante a relação da política. E nada mais importante do que a própria mulher elaborar políticas públicas para as próprias mulheres. Isso é muito importante. Por isso que a mulher na política é muito importante, não só hoje, mas como sempre. Sempre tem que ter mulher na política. Sabemos que você foi eleito aí, considerado oposição ao prefeito Gustavo, mas como é que vai ser essa relação daqui para frente, Silvinho? Não existe nenhum posicionamento pré-definido. Não tem nada de, ah, vou ser oposição à base. Eu quero estar sempre tentando ser o mais justo possível e defender os interesses do povo. Então, terá momentos que eu vou parecer ser oposição e terá momentos que será diferente. Mas não tem nada, não vai ser com um revanchismo que eu vou entrar na Câmara Municipal. Muito bem, Silvinho. Eu quero te agradecer pela sua participação, mas eu queria que você agradecesse também aos seus eleitores, né? Não, primeiramente eu quero agradecer à TV Record pelo convite. Quero agradecer a Deus por ter concedido essa vitória para nós. Quero agradecer a todas as pessoas que confiaram o voto em mim, as pessoas que me ajudaram, as pessoas que me apoiaram durante a campanha. Sou grato a vocês, prometo não decepcioná-los. E quero dizer a toda a direção da TV Record, sempre que for chamado, estarei aqui para tirar todas as dúvidas da população. Muito bem. Valeu, Silvinho. Agradeço a você. Espero também que em breve a gente possa se reencontrar aqui. E também, no dia primeiro, nós estaremos lá também, fazendo cobertura da sua posse. Parabéns para a vitória. Valeu, meu querido. Valeu.